Música Vai começar os parabéns, hein? Na hora que liberará, eu tô enfiado até o sapato A gente tá no aniversário de uma excelente filha, uma excelente irmã E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Ela tá sem graça Gente, Delane vai abrir a conta dela no Twitter, viu? Vou não, meu irmão Por isso que ela veio com essa roupa, igual a corzinha do passarinho Você viu? Tô bonitinha Você tá muito composta Eu tô, tipo, evangélica Tô muito composta, tô só observando de longe, Delane Não sei se tá apontando alguma Mas tu gosta de Twitter? Vamos dar de assunto Deus me livre Menino, eu sinto uma depressão Oxe, não vá lá não O povo manda eu tomar naquele lugar Fazer aqui, chupar aqui E quando deseja que você morra? Logo pela manhã, bom dia Bom dia, morra É o bom dia deles Caramba Tem vezes quando eu solto uma coisa lá, na verdade o menino que trabalha comigo só Eu também, eu também Eu não vou lá não, Deus me livre Por isso que eu tô tão bem É terra sem lei, meu amor Eles querem nos ver destruídos Mas tudo uns cão também, viu? Eles são tudo destruídos Tudo uns cão Eles sabem, eles sabem Não, eu quase entrei Pra que você viu com esse negócio daquele passarinho ali? Eu não quero saber É o passarinho do cão É um rubu Devia trocar o passarinho por um rubu Aí o ideal, aí o ideal é que a gente não é muito Essa coisa do parabéns Tô me achando assim, estranho Meu Deus, não tá ali Parabéns? É É que tem muita gente Não dá pra passar Eu não vou nem pro meu, mulher É Vamos, vai Vai Vamos na frente Vamos Vá, vá Puxa o bonde Puxa você Vá, vamos Mulher, eu tô na turma dos 30 Ih, eu 35 Já tô indo pros 40 Meio Não, mas eu nem apresento o cara Você trouxe Prada, meu amor Você só trouxe uma cartinha da Valentina Foi, não foi? Foi, mas é porque eu me esqueci Eu tava no sítio Mas não vai lembrar nunca mais Não, passou Ih, a camiga é assim, ó É Você vê, tudo permitado É Ei, tá falando o que aí de mim, hein? Ei Daqui eu ouvi, venha Venha cá O que você tava cochichando ali? Ele é assim que eu tenho uma mãe muito grande pra você Que eu tinha uma foto Ih, porque eu não me disse isso, minha filha Eu tava lavando copo Então vem a cara, o jeirinho Vem a cara Olha, Simone disse que ia se embora Aí fez o louvor dela Voltou ali, já tá no meio do negócio Pra botar a música dela Marqueteira, viu? Vai divulgar Ela tá indo em tudo que é lugar Pra divulgar a música dela Dois fugitivos na baixa Não, se cantou Ele gostou É Consiga Pera aí, você vai colocar uma moça Como é? É Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ô, louco Ninguém me contou E eu me enrolei no bolo Passado Só fui descobrir Quando já tava gostoso Caga casada Eixo Quando já tava atolada Num pecado até o pescoço Eixo É alguém que a gente conhece? Só que ela disse Mas cansei Ah É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Passado Doutorulo, foi? Depois ela disse Você vem me buscar Só manda um toindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Passado Só que no final ela diz Eu quero alguém que não tem alguém Eu não nasci pra ser segredo de ninguém Onde? Desculpa aí, vai O cara é casado É Olha o cachorro E eu meti um Raquel dos teclados Aqui do nada A galera Tô nem aí Meti mesmo Ah Tchau